Se você tá cansado do visual do seu celular Xiaomi, vem comigo porque eu vou te mostrar como mudar a cor da central de controles aí do seu celular Sejam bem-vindos de volta ao TecAlerta, eu sou o Davi, digamos que você aí tá com a central de controles totalmente sem graça e quer uma nova central aí no seu celular Xiaomi, galera, olha só, desse jeito aqui ó, muito bonita, super estilosa, né Uma central de controles que tem um efeito meio que gelo aqui nas bordas, né, olha, quando você baixa aqui o volume, ela tem as animações Todos os ícones ficam, né, funcionando e tem aqui nesse formato circular, isso aqui é bem interessante, as animações são preservadas Pessoal, você vai ter essa central de controles hoje aí no seu celular Xiaomi, no seu Redmi e no seu Poco E já comenta qual é o modelo do seu celular e se funcionou, hein Vamos lá, galera, você quer ter essa central de controles agora? É muito simples, rápido e super fácil Vem comigo na loja de temas do seu celular, lembrando, a gente não vai mexer no tema que você está utilizando, hein Somente mudar a cor da central de controles Então vamos lá, vem comigo na loja de temas e pesquisa por esse tema aqui Ele se chama Downing, pessoal, você vai baixar ele, tá, mas não aplica, o segredo é esse, é não aplicar O segredo é você voltar aqui pra essa área de personalização dos seus temas, né, e vem pra personalizar Isso mesmo, galera, nesta opção aqui, ela vai estar um pouquinho, né, só vai estar personalizar em uma letra T, mas é essa aqui mesmo Seleciona essa opção, o próximo passo, pessoal, é correr aqui na barra de status Pois é, não aparece central de controle, você percebeu isso? Pois é, não aparece, aparece barra de status Seleciona a barra de status e aí, pessoal, você vai escolher o tema Quando você baixar ele, ele vai estar logo aqui em cima, né Você seleciona aqui, vai aparecer essa barra aqui de proibido, fica tranquilo, tá Vem pra cá, aplica e não precisa reiniciar o seu celular Xiaomi Você vai preservar o tema que você está utilizando E também vai ter uma nova central de controles com esse visual aqui Bonita e bem diferenciada, galera Todos os ícones ficaram alterados aqui E seu Xiaomi vai ficar cheio de estilo, né, muito legal aí na HyperOS Galera, eu quero saber de vocês agora Comenta aí qual é o modelo do seu celular Xiaomi E se você gostou, tá Se você quer ver outras dicas e truques da Xiaomi Mais personalização Eu só preciso de uma coisa Na verdade, duas Na verdade, três Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações Pra vocês não perderem os próximos vídeos Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações E aí Obrigado.